Quer aprender outras possibilidades de encontrar os melhores fornecedores do mercado para dropshipping? Nesse vídeo eu vou fazer a comparação de uma plataforma especializada em dropshipping que é uma reunião de vários fornecedores juntamente com o Aliexpress que geralmente é a plataforma mais utilizada de fornecedores para a galera que faz drop. A primeira coisa que vocês precisam entender é que dropshipping não é uma bíblia. Não tem nada em nenhum canto dizendo que o dropshipping só dá para fazer se for do Aliexpress. Que só dá para fazer dropshipping se for da Shopify. Isso não existe mais. Em meados de 2017, quando eu comecei, sim, era quase lei fazer dropshipping exclusivamente só do Aliexpress porque não existia outras possibilidades de você fazer dropshipping com outras formas de encontrar inclusive produtos e fornecedores muito mais baratos. Só que claro, os anos se passaram, o mercado evoluiu e surgiram várias plataformas e várias automações para você fazer dropshipping de outras formas, encontrando algo muito mais barato e mais vantajoso no custo-benefício. Então se você quiser aprender outras possibilidades, encontrar os melhores produtos, fornecedores e ter cotações inclusive em comparação com o mercado, fica nesse vídeo até o final e sem mais delongas, vamos aqui para a tela. Vamos lá galera, eu estou aqui na Will, que é uma plataforma de automação de pedidos e uma reunião de produtos e fornecedores exclusiva para a galera de dropshipping. Então se você for lá no Aliexpress, você vai ver o mesmo produto que você está vendendo, vendendo também para o cliente final e a gente acaba às vezes pagando até mais caro pelo produto porque o fornecedor não é muito aberto se você não tiver volume para negociar preço. Já aqui é uma reunião de vários fornecedores focados apenas em e-commerce barra dropshipping. Consequentemente são produtos mais baratos do Aliexpress. Por que Rafael? Porque o Aliexpress ele cobra pela intermediação do pagamento. Então se você está fazendo dropshipping pelo Aliexpress, você paga e é descontado claro do fornecedor uma comissão de venda por essa intermediação. Já aqui não, aqui é o mesmo fornecedor, praticamente você encontra às vezes até do Aliexpress só que aqui é vendendo de forma indireta, sem muita intermediação, sem muita firula. Então vamos navegar um pouquinho aqui sobre a plataforma, entendendo o custo-benefício que ela pode agregar na nossa operação. Vou abrir a plataforma dentro para saber o que tipo de conteúdo que tem, os produtos, os fornecedores, os preços, que é o mais importante para a gente, beleza? Então aqui inclusive vai ter um link para você entender e se cadastrar na plataforma. Fechado, gente? Eu estou aqui já dentro da plataforma, então eu fiz uma conta aqui dentro da plataforma. Ele me pediu, claro, algumas informações. Eu, inclusive, por enquanto, que eu estava fazendo a conta aqui dentro e já sincronizou os pedidos que já estão caindo toda hora, inclusive na minha loja virtual. Agora, tá, gente? Se eu atualizar praticamente até o início do vídeo, vocês vão ver vários produtinhos aqui com pedidos a processar. Como assim, Rafael? A Will é bastante diferente da plataforma que vocês geralmente estão acostumados a ver, o Deezer da vida. Que o Deezer, aí ele faz a importação do produto e ele faz o processamento de pedidos. Então é uma plataforma de integrações. É diferente, tá, gente? Porque a Will é uma plataforma de integração e já de fornecedores, beleza? Então, quando eu tenho a venda na minha loja Shopify, que também não tem apenas com integração com a Shopify, tem integração com a YAMP, com o Commerce e com o Cartpanda, ele vai puxando os produtos automaticamente. Produtos esses que, inclusive, já cai o pedido automaticamente aqui para você fazer o quê? Pedir o orçamento e fazer o processamento. Então, primeiro, ele vai puxar todas as vendas. E, claro, vai ter algum produto ou outro que não tem disponível dentro da plataforma. Então, para você entender praticamente a atribuição e o que a plataforma é e o que ela pode agregar na sua operação. Estou aqui na parte inicial de produtos da Will e ela já me mostra vários produtos que ela já tem disponível para você colocar na sua loja, certo? Vim aqui, inclusive, nesse produtinho aqui. É por isso que vocês estão vendo aqui o Google Lens, porque eu gosto de fazer o comparativo de preços. Então, vim aqui nesse produtinho aqui, tá, gente? E aqui eu já tenho, claro, o preço base dele. Cliquei aqui e ele me mostra, inclusive, a página do produto, como é o produto e o preço, inclusive, total desse produto. Aqui, opa, vou até atualizar aqui, ó. Preço total do produto, 23 dólares, certo? 23 dólares. E, claro, eu vou precisar escolher o tipo de frete, de suporte, tá? Eu procurei um produto, esse produto que já estava aqui na plataforma. Eu gosto sempre de buscar produtos no ticket mais barato, tá? Mas aqui, inclusive, eu, claro, vou verificando o tipo de frete que eu posso usar na plataforma. Eu escolho sempre o mais baratinho, tá, gente? Mas lembrando que, se eu escolho o frete mais barato, ele vai demorar mais um pouquinho. Então, eu vou selecionar o tipo de frete e ele me deu 36 dólares, custo desse produto dentro da Will. Aí, o que foi que eu fiz pra, claro, encontrar e minerar esses produtos? Eu clico com o botão direito, eu venho, praticamente, aqui, ó, em pesquisar imagens com o Google e vou selecionar essa imagem. No que eu selecionei essa imagem, ele já vai me procurar aqui, por isso que tem a sabinha aqui do Google Lens, ele já vai procurar aqui vários fornecedores, ó. Estão vendo, ó, vários fornecedores no Aliexpress, na Shopee, pra eu fazer o quê, Rafael? Preço comparativo. Saber o custo-benefício, o prazo e se eu devo, claro, processar os meus produtos e meus pedidos dentro da Shopee ou utilizar o modelo tradicional do Aliexpress. Então, é extremamente importante que você faça esse comparativo. Não é verdade absoluta, tá, gente? Não é 100% dos produtos da Will que são mais baratos no Aliexpress, mas é extremamente necessário que você, inclusive, vá procurando, ó. Vou clicar aqui, ó, link em nova guia. Vou clicar aqui pra gente encontrar dois fornecedores, certo? Eu já tinha pesquisado aqui pra você, mas eu gosto sempre de pesquisar aqui na prática pra vocês entenderem. Vamos lá. O mesmo produto, tá, gente? R$272,00 mais R$52,00 de frete. Vai pra R$330,00, mais ou menos. R$330,00 mais ou menos, tá? R$83,00 mais... É o mesmo? Mais R$46,00 de frete. R$120,00... R$120,00... Quase R$130,00, mais ou menos, também. É um pacote, ele fica variando por conta do modelo, é por isso que tá muito barato aqui, que é uma peça só, uma, uma única peça. Vou até descartar aqui as cinco peças, porque eu quero saber quantas peças é aqui na Will, pra gente não, né? Não, ó, ele fica procurando aqui, ó, plug, plug, multicor, seis lâmpadas, ó. Opa, ele já cozinhou de novo. Então, preço base, dependendo da quantidade de peça, é essa de R$36,00. Vamos aqui, inclusive, ver quanto é o dólar hoje. Dólar hoje. Aqui, preço na Will, R$36,00. R$178,00. Custo, produto. Custo, produto. Lembrando que o dólar tá em baixa, tá, gente? Em baixa, R$4,95. Preço histórico, tá? Preço histórico, tá? Muito bom, realmente, o preço do dólar aqui, certo? Então, eu vou procurar aqui no Aliexpress, esse aqui já não tá mais disponível. Esse aqui também já não tá mais disponível. Esse aqui eu tinha encontrado mais barato, só que muito caro também, R$295,00 de frete. Muito mais caro também do que na Will. E esse outro aqui, R$167,00 mais R$46,00. Vai dar uns R$210,00. Mais caro também na Will. Então, aqui na prática, eu procurei apenas um produto. Eu já vi que é extremamente importante eu fazer esse preço comparativo aqui de produtos disponíveis na Will. E caso eu esteja testando esse produto e ele está no Aliexpress, é extremamente importante que eu encontre aqui pra saber se o produto realmente é muito mais barato do que no Aliexpress ou não. Vamos procurar outro produto? Esse produtinho aqui, inclusive, produto taço vencedor, que também tá no Will. Eu cliquei aqui e a gente vai comparar o preço dele aqui com o preço do Aliexpress também, tá gente? Então, aqui tá R$2,51,00. Então, R$10,00 mais ou menos. Vou selecionar o frete, certo? Pode ser mais caro, mais barato, aqui por volta de R$6,00. Ok? R$9,47. Vou colocar aqui. Arredondar, R$9,00. R$9,00. R$44,00. Custo, produto, R$44,00. Tá bom? Então, só ver se tem outro frete, mas eu achei o frete um pouco mais caro. Mas é o mais barato que tem, tá? E eu vou procurar o mesmo produto, ou o mesmo produto, às vezes até inclusive pela mesma imagem. Botão direito, pesquisar imagens com o Google. Vou selecionar a imagem e aí ele vai me apontar vários fornecedores. Produtos que tá na Amazon, que tá na Shopee, que tá no AliExpress. E claro, eu vou procurar no AliExpress porque a base comparativa que a gente tava utilizando é com o mesmo AliExpress. Como aqui esse produto é um produto muito utilizado, inclusive pela galera do Drop, vendendo através de Marketplace, ele só vai encontrar primeiramente os produtos que a galera vende. Então, eu vou lá no AliExpress e vou colocar chinelo nuvem. Coloquei chinelo nuvem e a base de preço, certo? A base de preço que eu tenho que procurar o mesmo, é porque tem vários modelos, né? A base de preço ele me deu R$42,00. Porém, todavia, entretanto, eu não estou logado na minha conta do AliExpress. Então, dica extremamente importante. Quando você tiver no AliExpress, você precisa logar na sua conta. Porque o AliExpress, ele te dá um bônus de primeira compra. E aí, na prática, o mesmo produto passou de R$44,00 pra quase R$60,00, R$59,00. Com preço, inclusive, inferior ao da Will também. Então, quando você estiver buscando produtos, tá, gente? Eu fiz errado também aqui, que inclusive aqui no outro produto que eu busquei do AliExpress, poderia estar até mais caro, né? Porque eu não tinha logado a conta e tinha esquecido. Então, tem sim um bônus de primeira compra. Então, se você não está logado no e-mail do AliExpress, ele reconhece que você ainda não tem um cadastro. E ele vai mostrar, claro, produtos mais baratos. Então, o produto que a gente encontrou lá, que é muito mais caro, poderia estar muito mais caro ainda. Então, a gente pegou dois produtos e fizemos os preços comparativos. Entre o Will, reunião e automação de vários fornecedores. E, claro, o AliExpress, que geralmente vocês utilizam. Vou aqui, inclusive, na Will, navegar novamente pra saber os tipos de soluções que ela tem. No início desse vídeo, eu estava praticamente com seis pedidos. Vou atualizar aqui, porque toda hora ela vai puxando os pedidos de acordo com a minha quantidade de venda. Agora, já tem oito. Oito pedidos a serem processados. Então, produtos da Will. Aqui ele me dá um mix gigantesco, com mais de 6.740 páginas. E cada página tem 20 produtos. Se eu multiplicar aqui 6.700, lá vai lá, paga por 20. É uma caralhada de produto diferente que eu vou encontrar de vários fornecedores. Certo? Aqui ele faz a conexão também com multi-lojas. Então, várias lojas. Independente da loja que você esteja vendendo. Se é da YAMP, se é Cartpanda, se é YAMP, se é WooCommerce, ou se é da Shopify, ele faz essa integração. Aqui eu já estou com a loja conectada. Conectada, inclusive, loja que está vendendo. Toda hora está caindo o pedido. Aqui no painel inicial, um tipo de painel de controle, eu tenho um dashboard de praticamente todos os pedidos que eu tenho a processar. Como eu integrei agora, para ensinar você, do zero mesmo, como se a gente estivesse trocando o Aliexpress pela Will, não vai puxar, claro, o saldo na conta, os pedidos pagos, reembolso, porque eu estou gravando esse conteúdo exclusivo. Como se eu estivesse iniciando e fosse processar todos os meus produtos aqui na Will. Então, a visão que eu tive é que é extremamente importante eu fazer esse preço comparativo. Que, ao momento, todos os produtos que eu busquei é mais barato que o Aliexpress. O frete não altera muito entre plataformas. 8, 12 dias, 16 dias praticamente de frete internacional. O mix de produtos oferecidos pela plataforma é muito alto. Muito alto mesmo. É muito produto variado. Produto esse que é mais fácil, inclusive, de você encontrar com preço comparativo do que no próprio Aliexpress. Eu posso também importar esse produto lá do Aliexpress, clicando aqui em Ctrl V, e fazer essa importação automática para cá. Tem a questão de controle de dashboard, praticamente, de todos os meus pedidos que eles aparecem aqui. Saber qual o produto que está sendo comprado, junto com os clientes. Todas as plataformas que a Will tem disponível. Shopify, WooCommerce, Cartpanda, IAMP, LPQV e Nuvem Shop. Praticamente todas as do mercado que fazem dropshipping. A custo-benefício, gente, não existe uma única forma de fazer dropshipping. Você lembra que dropshipping é apenas um modelo de logística. Você vender produtos físicos sem precisar de estoque. Não necessariamente você só precisa utilizar o Aliexpress. Não necessariamente você só precisa utilizar a Shopify. Como o nosso mercado tem cada dia mais concorrentes, é extremamente importante que você encontre outras possibilidades de você fazer dropshipping encontrando os produtos e fornecedores mais baratos que o mercado inteiro. Então esse vídeo eu quis trazer para você outras possibilidades, fornecedores e produtos muito mais baratos que o próprio Aliexpress, com rápida entrega e, claro, uma logística até facilitada, com uma conexão mais vantajosa. Se você quiser fazer cotação de produtos, trabalhar inclusive a personalização dos seus produtos, a Will é uma das melhores plataformas para isso. Se você quiser aprender conteúdos tão diferentes como esse, já aproveita e já curte o meu canalzinho e segue aqui para mais dicas. Fechado? Tamo junto, gente. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.